Música Fala galera Jooooel! O TIRIRIKHA! Nossa... Não, a cabeça é mais certo que se vai matar ele. Ah, claro, daqui não vai. Tá meio ruim, acho. Ah, você tá acertando ele. Matei. Acho que tava bugado. Opa! Ai, meu pai! Tem um cardímetro, Serra. Você morreu? Morri. Galera, voltamos aqui. Quero ajudou. Aqui, perto da porta. Perto da live. Ai, meu pai! Acertou o B, velho. Tem um negócio que tá voando. Olha o cara da Serra Elétrica vindo. Ah, droga, tá sem arma. Ah, acabou a munição. E morreu. Ai, qualquer coisa... Nossa Senhora, tá vindo um mundo aqui. Certamente que sim. Beleza. Ai, ele vindo. Ai, ele vindo. Ai, meu pai! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Morri. Morri. Ih, caramba, o cara me pegou por trás. Enfim, equipe a tua rua mais forte. Olha o Shotgun. Ele vai tirar tudo nele. Hum, é mesmo. Tragico, trágico. Ele tá vindo aí. Morri. Você vai morrer também agora. Morri. Sim, é o cara da Serra. Cara, como é que eu mato esse cara? É impossível. E mais de oito mil! Mais de oito mil! Tem caminho em frente. Droga, droga, droga. Eu não consigo mudar de arma a tempo. Meu! É! Vamos correndo já? Ou será que tem outro caminho? Não, a gente tem que ir pra fora. E um vai ter que passar. Vai, tá bom. É, eu vou passar. Passei! Morri. Meu Deus, ele vai ter que correr muito pra eu alcançar agora. Não, ele não vai te alcançar. Ele vai ficar bugado no mil. Quer tentar o modo loucura? Podemos tentar tá vindo o cara aqui. Quem? O motocerre tá vindo? Ah, você tá de sacanagem! Nem pode avisar. Eu falei, tá vindo. É que na verdade o cara que tava vindo era o de mágica. Mas, vamos apertar o out pra dar o dodge? Morri. Tizinho. Nenhum modo é impossível de matar. Morri. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.